Estamos de volta, são 12 horas e 11 minutinhos e a gente já volta a esse bloco do programa da comunidade com denúncia. A denúncia vem na zona sul da cidade, lá do Mauazinho. Sabe o que está acontecendo por lá? Os moradores têm reclamado principalmente de um barranco. É um barranco. A dona Maria Souza passa por um sério problema, é uma das moradoras. Ela mora lá há 20 anos, no bairro, na rua Seringal. O barranco tomou conta do quintal da casa dela e o barranco está para cair e com ele a casa da dona Maria. Essa é a denúncia da comunidade. Para você que acompanha o programa agora e também para os moradores lá da zona sul, coloca na tela para mim. Dona Maria mora com a família e eles enfrentam um problema que só aumenta. A casa dela é essa aí, que fica à beira do barranco. O medo do deslizamento é sentido todos os dias. Há oito anos atrás vem caindo o barranco aqui, vem caindo, vem caindo. Já teve todo esse problema aqui da água, ter derrubado isso aqui. Então a gente vem pelejando para ver o que é que fazem aqui. Aí prometem uma coisa, outro promete outra e no fim não vem ninguém fazer nada. Antes do barranco existiam pelo menos 20 metros de terra, mas com o passar dos tempos só sobrou isso aí. Um beco que servia de acesso para outras ruas também não existe mais. Já teve prefeito, já teve semível, já teve a defesa civil, já teve várias aqui gente para vir. Só promete, tá entendendo? Promete para fazer e não faz nada. E a coisa continua caindo. O banheiro da casa está a 10 metros de distância da cratera. A dona Maria já mora aqui no bairro do Mozinho há mais de 20 anos, com o neto e sua filha que precisa de cuidados especiais. Já fazem três meses que a Semif prometeu indenizar a casa de dona Maria e até agora nada. A Semif veio aqui, tirou toda a medida da minha casa, avaliou tudinho aqui, disse que vinha me indenizar para poder eles entrarem com a máquina aqui para trabalhar e para fazer o serviço. E não veio ninguém mais, só fizeram e prometem, ainda me ligaram se eu queria que indenizasse. Tudo bem, eu aceitei e quando acabar só foi conversa, que até agora não apareceu ninguém para fazer esse negócio. Como não tem para onde ir, o jeito é contar com a sorte e torcer para que a família dela não seja pega de surpresa. Agora acabaram de completar, caiu mais outro pedaço ainda aí. Eu estou aqui nesses pedaços aqui caídos. O momento chega mais perto da minha casa e eu vou continuar aqui, porque enquanto eu gostaria que eles viessem arrumar isso aqui, como eles disseram que vinham arrumar, que vinham fazer o serviço e não vieram fazer. Tá aí os tubos aí à frente da minha casa, vou ser por prova, vou ser vindo agora. Os tubos trouxeram, já levaram outra metade, a outra metade ficou, e já cercaram isso aqui e não prestou, entendeu? Então o sentido que eu queria é que eles viessem me arrumar esse negócio aqui para a gente, maninho, porque daí para frente isso caindo, isso caindo cada vez mais. E para piorar a situação, a gente ainda acompanha ali uma lixeira, né? Porque a pessoa não pode ver um buraco, não pode ver um barranco que derruba logo o lixo, joga logo o lixo lá no lugar. Mauazinho na zona leste. A outra começou a falar do problema da dona Maria, dizendo que Mauazinho ficava na zona sul, nada disso. Mauazinho fica na zona leste. Agora a gente está no impasse, viu? Você que é telespectador do programa da comunidade, a gente está no impasse. Eu tenho aqui em minhas mãos uma nota da prefeitura, né? Uma nota explicando a situação da dona Maria e de outras casas que ficam aí nesse barranco, dizendo que todos os órgãos municipais já foram até o local, que inclusive foi gerado um processo de indenização para a dona Maria poder sair do local com a indenização da casa dela, só que a dona Maria não aceitou. É isso que está dizendo. E ela disse aqui para a gente, para o nosso repórter, para o Bruno Fonseca, que ela aceitou e que estava tudo certo. Mas na nota diz, todo o processo com a indenização devida estava pronto. No entanto, os moradores das casas apontadas se recusam a sair. E agora o processo segue para a Procuradoria Geral do Município. Ou seja, virou uma briga judicial. Porque é o seguinte, gente. Quando a prefeitura tem que desapropriar um local, desapropriar um lugar para fazer uma obra, para fazer uma melhoria, esse local vai ser desapropriado, por bem ou por mal. Porque é o princípio do interesse público, é o princípio administrativo, que é o que rege tanto a administração municipal, quanto a administração estadual, quanto a administração federal. Então é o princípio do interesse público sobre o particular. Se a prefeitura já veio dizendo que vai desapropriar o lugar, a única coisa que tem que se fazer é chegar a um consenso com relação ao valor. Mas você vai ter que sair do lugar. Infelizmente, essa é a realidade. Porque se a prefeitura tem ali que fazer uma obra que vai beneficiar um grupo inteiro de pessoas, uma pessoa não vai atrapalhar. É por isso que a Procuradoria Geral do Município, segundo a prefeitura, segundo a nota que está aqui em minhas mãos, já está no caso e vai demandar judicialmente os moradores dessa localidade. Eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi um valor inferior ao desejado por ela, não sei. Eu sei que ela disse que estava de acordo, ela disse na matéria que estava de acordo com a desapropriação e que ia sair. Só que o pagamento, pelo visto, não foi efetuado e ela, enfim, não foi retirada do local. O fato é que, se a Procuradoria Geral do Município está atuando e já foi encaminhado para a Procuradoria, a Procuradoria Geral do Município é o advogado do município, falando claramente para você. São vários advogados que representam as causas municipais, demandam judicialmente as causas municipais. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, precisa entender que, e principalmente quem assiste agora o programa e que mora ali nessa região, nessa localidade aí do Moazinho, na Rua Seringal, a gente só viu a Dona Maria. Na nota da Prefeitura diz que tem outras pessoas, que tem outros moradores. Precisa chegar num consenso com a Prefeitura, porque a saída é certa. Não tem para onde correr, não tem chora minha nega, não tem, ah, não sei, eu não vou sair porque eu não quero, não tem. O que vai acontecer é, se a Procuradoria colocar para frente um processo judicial, o juiz vai decidir o valor. Se existe esse impasse, a Prefeitura fornecer um valor e a dona da casa não aceitou, quem vai decidir vai ser o juiz. O juiz vai dizer, é esse o valor. Claro que ele vai destruir o processo, vai solicitar laudos das pessoas que trabalham com imóveis, de corretores imobiliários, vai solicitar do Conselho Regional de Corretores Imobiliários, vai solicitar. Vai chegar um consenso com relação ao valor e vai determinar. Se foi um valor muito abaixo, a Prefeitura vai ter que pagar o meio termo. Se foi um valor maior, o juiz vai diminuir. Então, é preciso que se chegue num consenso com relação a isso, porque essa família está correndo risco de vida, risco de morte, né, para ser mais exata. Está correndo risco de morrer, porque numa hora dessa, desaba esse barranco aí, realmente, vai todo mundo no bolo. E aí, depois, a gente vai lamentar? Lamentar com morte é uma tristeza, né? Não dá para a gente lamentar com morte. São 12 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer mais informações. Falando aí de justiça, né, a gente acabou de falar da Procuradoria-Geral do município, a gente vai falar agora de um assunto aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas. O TJA assinou um acordo de cooperação técnica com a Câmara Municipal de Manaus, para reforçar os serviços do primeiro e segundo juizado especializado em combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é achar o chamado juizado que aplica a lei Maria da Penha. Que foi lá conferir esse acordo com o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal, foi o Danilo Alves, que a gente coloca agora na tela. Danilo, é contigo. Pois é, Márcio, você imagina, há sim uma grande amorosidade no Tribunal de Justiça em relação a esses casos de violência contra a mulher. São 17.700 casos empacados na justiça. Você imagina há quanto tempo esses casos vêm se prolongando no sistema judiciário. E foi por causa disso que o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal resolveram fazer uma aliança para tentar combater esse alto número e resolver mais esses processos da justiça. Eles criaram uma aliança, uma parceria, para pegar alguns servidores aqui da Câmara Municipal e também algum material humano e também alguns carros para ajudarem mutirões que o Tribunal de Justiça deve fazer nos próximos meses para tentar, lógico, diminuir o número desses processos. Os mutirões vão funcionar mais ou menos assim. Começam a partir do mês que vem, a partir do dia 2, e vão até o final do ano. A partir dessa situação, a cada mutirão, eles querem solucionar pelo menos 1.500 processos. E o objetivo é simples. As juízas, elas precisam fazer o trabalho delas. O trabalho de julgar e, claro, dar o despacho do processo para que a pessoa possa ser julgada. Há muitas pessoas que ainda não foram julgadas vítimas e também as pessoas que cometeram esses crimes. E a maioria desses crimes, mas infelizmente, dessa violência contra a mulher é a questão do abuso sexual e também da violência em relação à lesão corporal. Violência doméstica é uma coisa que se abrange muito, né? É uma coisa que a gente fala que é bastante diversos os crimes que acontecem. Então, são muitos processos relacionados a isso de várias das cidades. Só para você ter uma ideia, a gente pegou aqui da assessoria de comunicação. São só de janeiro a junho desse ano, foram 5.000 processos registrados na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Além das delegacias dos DIPs, né? Dos 30 DIPs aqui da cidade. Ou seja, esse número é ainda maior. E essa parceria é justamente para tentar resolver essa situação. Eles já assinaram um documento e essa validade dessa situação é de 24 meses. E começa o quanto antes, a partir da semana que vem. Danilo Alves para o programa agora. Olha só, minha gente, você que está acompanhando aí as informações do programa da comunidade, o Danilo trouxe aí informações fundamentais e imprescindíveis para que a gente tenha com maior clareza qual é a responsabilidade do primeiro e segundo juizado especial no combate à violência contra a mulher. Olha só, a gente traz aí uma dificuldade. São muitos casos, 5.000 casos, só de janeiro até agora. E claro que duas juízas, são dois juízes que ficam à frente da vara, não vão dar conta do recado sozinhos porque é humanamente impossível. É necessária, sim, a colaboração de um outro órgão. E nesse caso, a Câmara Municipal de Manaus está se comprometendo, trazendo colaboradores, mão de obra, carros, veículos, como muito bem disse Danilo Alves aqui no programa. E a gente tem que ter essa colaboração, sim, dos órgãos, porque não dá para a pessoa instruir o processo, a pessoa precisa instruir, tem que mandar notificação, tem que convocar, fazer citação. É uma série de trâmites para poder chegar a uma sentença, porque ninguém vai sentenciar um processo, vai dizer que preto é preto e branco é branco, sem ter as informações prévias para se chegar a essa sentença. E essa sentença precisa ser justa, dentro do que manda a nossa legislação. E para que isso aconteça, é preciso que tenha uma investigação e é preciso que se tenha, sim, a colaboração de outros órgãos. 12 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz mais informações para você, principalmente, diretor, não entendi o que tu falou para mim aqui agora, diz aí para mim de novo, muita calma nessa hora. Tu falou outra coisa, mas deixa para lá, 12 horas. Ah, sim, 12 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado, você sabe, eu só peguei o brazinho, foi por isso que eu não entendi. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando, que o diretor está me passando as instruções agora, porque o Walter, primeiro ele está indignado, ele começa a falar comigo indignado, porque o Walter pegou um balãozinho e disse que era o Ivan. O Ivan não está mais balão, só se for aquele balão tripinha que a gente faz cachorrinho, aí ele está, mas aquele balão redondo, não, tá? Primeiro onde mais nada. E você? Vamos colocar de novo a foto, ele está todo boçal com essa foto. Põe de novo essa foto. Põe a foto aí. Gente, o que é isso, né? Calça 42. Botou até um all-star, minha gente. Olha só, ele saiu do 50 para o 42 e agora está só queixo e orelha. Não tem mais carne de pescoço. Agora é pele de pescoço. Ok, está muito show. Resta manter. Resta manter essa dieta. 12 horas e 24 minutos. Você sabe que o programa é feito por duas pessoas. Por mim que estou aqui falando com você e o Walter que fica com a melhor parte, que é ter esse contato direto com a comunidade. Walter Frota vai voltar lá do Centro de Convivência para poder trazer para a gente agora uma outra parte desse treinamento, que é o treinamento de artesanato, né, Walter? Tu sempre se dá bem, né, Walter? Tu vai lá para a comunidade, estou sabendo que tu faz lanchinho, toma café, tu ficaste com a melhor parte do programa, né, gracinha? Todos nós ficamos sempre com as melhores partes, né, Marcelo Asmar? Você também está incluída nisso. É, porque sabe por que ele fala isso para mim rapidinho, Walter? Sabe por que ele fala isso para mim? Porque ele não me esquece. Toda vez que ele faz um lanchinho, ele traz alguma coisa para mim. Muito show. Vai lá, Walter. Pois é, e o diferencial de estar na comunidade, no nosso, vivendo o nosso sol, né, debaixo do nosso sol amazônico, nesse período principalmente que está bem quente, hoje eu estou aqui no ar-condicionado, olha só que legal, né? E diante de tanta coisa legal que as pessoas fazem aqui, que é a arte, que é o artesanato, por isso que essa sala aqui é tão importante quanto aquela outra sala lá dos barbeiros, né, dos cabeleireiros lá, e por isso que a dona Cândida está aqui, está me esperando aqui para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem, dona Cândida? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Explica rapidamente, porque eu aqui, olhando aqui, acredito que as pessoas que estão em casa, que não têm muito conhecimento técnico, principalmente das coisas que são feitas aqui, de olhar aqui, tudo que eu olho aqui eu vejo que é artesanato, mas não é. Cada uma desses pontos, dessas artes aqui, tem uma técnica, não é? Sim, cada artesanato tem uma técnica aqui mesmo. Hoje nós estamos fazendo aqui uma exposição dos trabalhos realizados pelas alunas aqui do Centro de Convivência Madalena Dau. Essa é a sala de corte e costura? Aqui a sala de corte e costura, e esses trabalhos que nós estamos apresentando são os trabalhos de artesanato. Nós temos aqui próximo, trabalhos de pet-apliquê, do curso artesanato em pet-apliquê, curso artesanato em pintura em tecido. Temos aqui atrás... Mostra aqui, essa aqui é o pintura em tecido, né? Justamente. E esse aqui é o corte de pet-apliquê. Aqui é o pet-apliquê, artesanato com pet-apliquê. Temos aqui artesanato com fuchico. Essa do fuchico que é legal, viu, Marcinha? Ó, a gente estava conversando aqui com o Leonardo, que daqui a pouco vou falar mais com ele. Ele estava me falando aqui que possivelmente essa técnica do fuchico, que é uma das técnicas que são feitas lá no Nordeste, né? Aqui no Nordeste do Brasil. Possivelmente elas tenham sido criadas com esse nome, ganhou esse nome, porque as mulheres ou os homens, não sei, daqui a das localidades do Nordeste, podiam estar conversando ali a vida alheia, né, Dona? Isso, isso mesmo, isso aqui é um alfineteiro, né, que as costureiras usam. Tudo a ver, né, com fuchico, alfinetar os outros é a melhor coisa que tem. Isso mesmo. E tem outros aí, vamos ver ali a mesma técnica de fuchico, só que essa aqui com as flores, né? Isso aqui é um peso de porta, né, para segurar as portas. Olha só, você, viu, Marcinha, você de casa que está com a porta batendo com o vento, está ventando muito na sua casa, a porta bate, bota um pezinho de porta que está resolvido. E ela fica aqui bem charmosa com uma florzinha dessa aqui, feita com a técnica de fuchico, né, Dona Cândida? Tivemos artesanato com patchwork, material. Eu quero que você me diga... Patchwork. Volta, está me ouvindo aí? Pode perguntar. Eu quero que você converse com ela e diga quanto sai o valor, por exemplo, do peso de porta dessa almofada, quanto é que sai o custo e a quanto pode ser vendido. Quer para o pessoal de casa saber quanto pode ganhar nessa... Para dar preços mesmo para os objetos que estão aqui. Por exemplo, essa bonequinha aqui, qual é a técnica usada? Boneca de pano. Boneca de pano. Quanto custa uma boneca dessa? É de 15 a 20 reais. Os preços são acessíveis pelo fato de que são as próprias alunas que elaboram, que constroem. Mas muito desse material aí são materiais que possivelmente ia para o lixo, né, não ia ter serventia nenhuma e foi reaproveitada. Isso mesmo, justamente. Alguns materiais... Então, dá quantos por cento de custo de produção? 60%. É? É bom, né? Isso. Então dá para fazer uma graninha aí. Com certeza. Essa quanto? Quanto custa essa boneca? 10 reais. Isso aqui é 10 reais. Isso aqui é enfeite de pó. Vamos colocar para frente aqui, só que o pessoal me falha aqui o preço, dessa almofada aqui, por exemplo. Quanto custa? Por favor. 20 reais. 20 reais. Mas quanto ela custou para fazer? É fácil, viu, massinha, para você colocar na cabeça. Quanto tempo custa o tempo para confeccionar uma... Às vezes uma tarde. Uma tarde? E de material? Quanto de valor tem de material aí? Acho que uns 10 a 12 reais. Então dá para tirar aqui mais de 100%. 100% de lucro. A grande maioria, sim. Vamos ver aqui a bonequinha aqui, que é o peso de porta. Quanto custa esse aqui? Esse peso de porta nós vendemos entre 10 e 15 reais. E quais são os materiais usados aí? Aqui tem o feltro, tecido, fita. Aqui dentro nós temos uma garrafa plástica, uma garrafa de refrigerante. Pode ser pet, pode ser essas outras menores, que é justamente onde bota a areia para segurar o peso da porta. Aqui tem mais ou menos quantos? Qual o valor disso aqui? Aproximadamente uns 8 reais, de 6 a 8 reais. E é vendido por quanto? Nós vendemos na taxa de 10, 15. Para tirar um lucro legal também, né? Então está aí mais uma dica para quem está em casa, que realmente está reclamando da vida, que não tem como tirar um extra, que está desempregado. Pode fazer um curso aqui. Fazer um curso. Olha só, esse aqui, viu Marcinha? Para você que tem carro, para quem tem carro, que não vai jogar o lixo para fora, está aqui. Pode usar uma sacolinha dessa aqui, né? Que é o... Uma lixeirinha para carro. Lixeira para carro. Coloca no carro, né? E aqui coloca. Perfeito? Obrigado, viu Dona Cândia, para as suas informações. Deixa eu chamar aqui rapidinho o Leonardo. Leonardo aqui, que vai falar para mim aqui sobre os cursos que estão abertos. São mais de 4 mil cursos abertos. Leonardo, todos os setãs aqui em Manaus estão oferecendo cursos, não só desses dois que nós falamos aqui, não. Tem outros também, né? Isso, a oferta é para todos os setãs que estão nos centros de convivência de Manaus. São sete, sete centros de convivência. São 4 mil 931 vagas. São mais de 140 cursos. Exatamente, são 143 cursos. Então, é uma oferta bem eclética para atender também um público bem eclético, que quer, das mais variadas, tem as mais variadas demandas sociais. Pois é, as pessoas que estão acompanhando aqui o programa da comunidade, tem muita gente aqui em Manaus que estão desempregadas. É um momento de crise, viu Marcinha? É um momento de crise que as pessoas começam a aflorar, começam a ter ideias criativas, né? De procurar um curso de qualificação. Porque ainda hoje aqui no Amazonas, o grande gargalo é a mão de obra. E o setã, durante todo esse tempo que está aqui no Amazonas, está oferecendo aí a grande oportunidade para as pessoas. Só reforça o endereço e como as pessoas podem fazer as inscrições. Perfeito, olha, o endereço é o endereço do setã, o site do setã. As pessoas têm que acessar o www.setã.am.gov.br. As inscrições, elas ocorrem no dia 12, ou seja, sexta-feira agora, dia 12 de agosto, a partir das 8 horas. Então, não adianta entrar no site 745, 750, não. Entra a partir das 8 horas, acessa. Lá tem todas as informações. É importante também você procurar saber qual curso que você quer fazer, com antecedência, para já ir certo. Porque a demanda, assim, a procura é muito grande. Então, é importante fazer isso. Depois das inscrições, a gente tem o segundo momento, que é no dia 18 e 19, que é o momento de entrega de certificado de documentação. Então, aí as pessoas vão vir para cá, trazer as suas documentações, em cada centro que escolheu fazer o curso, e aí, para poder efetivar sua matrícula. Só para reforçar o telefone, quem quiser ter mais informações e o site. Pronto, o telefone é o 2126-7474 e o site é o www.setan.am.gov.br. Então, eu acho que a gente convida todas as comunidades para poder participar. São 700, estão espalhados em 7 bairros da cidade de Manaus. É Cidade Nova, é Mutirão, é Japinha, é Raiz, Santo Agostinho, é Alvorada, é Aparecida, enfim. Está espalhado em Manaus toda e as pessoas estão convidadas a vir se inscrever e fazer esse curso. Está certo, então, Leonardo. Bom, para você que está acompanhando o programa da comunidade, comecei aqui com o Leonardo Monteiro, que é o diretor de relações institucionais do Setan. Então, para você que está em casa acompanhando, faça aí sua inscrição no tempo certo. O endereço e o telefone estão aí no seu vídeo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa da comunidade. Até daqui a pouco. Tchau!